Minas de eterna beleza Quem melhorou o Brasil Vai governar as gerais Minas levanta sua voz A força somos nós Unidos pra ganhar Vamos juntos com Itamar Pra Minas ter de novo seu lugar Minas levanta sua voz A força somos nós Unidos pra ganhar Vamos juntos com Itamar Pra Minas ter de novo seu lugar Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Mostra pra Minas todo seu valor Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Eu vou de Aécio pra governador Eu vou, eu vou, eu vou 45 pra governador Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou de Aécio pra governador Aécio Este é o momento de Minas ter voz E do mineiro ter a vez vibrar Minas precisa de Aécio, Neves Pra renovar, crescer e avançar Aécio tem a tradição e a luz Que ilumina o nosso futuro Que ilumina o nosso futuro Tem a experiência de quem sonha e faz E assim nos traz um tempo mais seguro Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Mostra pra Minas todo seu valor Eu vou de Aécio, eu vou com Aécio Eu vou de Aécio pra governador Eu vou, eu vou, eu vou 45 pra governador Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou de Aécio pra governador Aécio Quem fala e faz, quem promete e cumpre É quem a gente quer pra governador Preste atenção, olhe ao redor O que já tá bom vai ficar melhor A gente quer Aécio, a gente pede bis A gente quer ser forte, a gente quer ser feliz A gente quer Aécio, a gente pede bis A gente quer ser forte, a gente quer ser feliz A gente pensa em tudo que ele fez A gente quer Aécio, quer mais uma vez Novas mudanças, um sonho maior Uma nova Minas, cada vez melhor A gente quer Aécio, a gente pede bis A gente quer ser forte, a gente quer ser feliz A gente quer Aécio, a gente pede bis Eu sou 45, a gente quer ser feliz A gente quer Aécio, a gente pede bis A gente quer ser forte, a gente quer ser feliz A gente quer Aécio, a gente pede bis Eu sou 45, a gente quer ser feliz Oh, 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 Antônio Anastasia, governador Antônio Anastasia Oh, 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 Itamar e Aécio pra senador Sou brasileiro, eu sou Minas Gerais A Anastasia se encerra, esse time é bom demais A Anastasia, Tamar e Serra, pra mim nós avançar mais Vamos lá, vamos lá Oh, 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 Antônio Anastasia, governador Oh, 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 Itamar e Aécio pra senador Sou brasileiro, eu sou Minas Gerais A Anastasia se encerra, esse time é bom demais A Anastasia, Tamar e Serra, pra mim nós avançar mais Sou mineiro brasileiro com amor Sou Pimentel, ele é meu governador Grande ministro, o melhor prefeito Onde passa faz história Ele é desse jeito Tem compromisso, vontade que vem do peito Se aqui tá devagar, Pimentel vai dar um jeito Sou mineiro brasileiro com amor Sou Pimentel, ele é meu governador Com Pimentel, nossa terra pode mais Homem sério de valor, não deixou minas pra trás É competente, inteligente, é da gente É pé quente, a gente sente, é Pimentel, Minas Gerais Sou mineiro brasileiro com amor Sou Pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Agora é 13, Pimentel, governador Sou mineiro brasileiro com amor Sou Pimentel, ele é meu governador Sou mineiro brasileiro com amor Agora é 13, Pimentel, governador Novo tempo se anuncia, novidade vai chegar Não dá pra andar pra trás Nem deixar do jeito que tá Chega dos mesmos, da mesmice É hora de olhar pra frente Minas perece o novo Um governo diferente Oh, oh, oh No meu ser maci, senhor Oh, oh, oh Vote 30 é o novo Oh, oh, oh É o meu governador Empresário de respeito É o novo É o meu zema Seu voto a favor de Minas Pra fazer valer a pena Oh, oh, oh Oh, meu ser maci, senhor Oh, oh, oh Vote 30 é o novo Oh, oh, oh Vai ser nosso governador Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Minas Gerai Oh, oh, oh Legenda por Sônia Ruberti